Achei muito diferente As cercas velhas caídas O riacho sem enchente Só o fantasma da cerca Tirando o sarro da gente Ao visitar meu sertão Achei muito diferente Sem plantação de lavoura Sem chuva na terra quente Sem ter pastagem na serra O gado é mago e doente Ao visitar meu sertão Achei muito diferente Na casa velha da roça Eu me sentei no patente Lembrando o sertão De outra hora Em tristes e de repente Ao visitar meu sertão Achei muito diferente Vi mulher fazer promessa Pedindo ao onipotente Que mande chuva pra terra Pra homem plantar Que mande chuva pra terra Ao visitar meu sertão Achei muito diferente Achei muito diferente Mas aqueijar-nos Reinar a paz novamente Valeu Obrigado 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 Obrigado